Pintou bem Olha só Aqui Show de bola Particular Olha lá 5 Km Aquele ali é brabo Já que é 5 Km Do Serra Azul A subida dele é braba Aí Não Você fala qual? Não Ali tem outra cachoeira, ali é Serra Azul Ali é legal pra caramba Não 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 Não